MÚSICA 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 E boas pessoal daqui é o Nightmare e estamos em mais um vídeo E para mais um Metin 2 Portugal, e manos, é verdade, estamos em mais um episódio de Metin 2 Portugal, eu já estou a level 72, e vocês perguntam-me o porquê de eu estar no B2, manos, é verdade, eu estou no B2 por várias razões, primeiro para, já vos passo, já vos passo a situação, manos, antes de começar já a falar, vocês sabem pelo título, mas pronto, já sabem, deixarem o vosso like para apoiar o vídeo, e eu vou fazer aqui uma cena em vídeo, antes de mais nada, para vocês verem, manos, eu quando faço isto, que é o facto de estar a bloquear tudo, significa que se não responder, vocês têm de ter muita atenção a isso, e se alguma vez não responder às vossas mensagens, é porque estou a gravar, só para que saibam, e é uma cena que eu vos digo muito importante, porque muitos de vocês dizem, ai, estás a me ignorar, ou não, estás a ignorar os seus subs, mas não ignoro ninguém, e se não responder, estou a gravar, e se aquilo estiver bloqueado, as mensagens vocês enviam, mas elas não aparecem, como podem ver, eu provavelmente durante este tempo todo de episódio, irei estar a gravar, e como é óbvio, irei receber muitas mensagens, mas eu não as vejo, porque isto está tudo bloqueado, é só isso que eu quero explicar, manos, por isso, o otário ou o otário, ou seja, quem for, que esteja a enviar mensagens, a insultar a uma pessoa, é melhor não o fazer, porque não tem razões para o fazer, porque eu estou a gravar, para vos trazer conteúdo, por isso, deixem-se de tretas, manos, é basicamente isto, agora, manos, passar o episódio, ainda estamos dentro da época da Halloween, e para quem não o viu no episódio passado, passem, manos, pelo episódio passado, é muito importante, para quem vai perguntar, porque é que tens uma obra, porque é que tens este traje, porque é que tens chupa-chupa, está tudo no episódio passado, é só vocês checarem no episódio passado, e verem com muita atenção, as chinas que eu comprei na item shop, e verem os itens que estão lá para comprar, de facto, ajudou imenso, manos, eu estou no V2, porquê? Tenho duas coisas para vos mostrar, primeiro, o bossa-aranha, e que está, tipo, aqui, supostamente, está ali, a rainha-aranha, e depois, vamos para o V3, que eu não fui para vídeo, para o V3, e estou no fim do V2, para quem não sabe o fim do V2, basicamente, é aí sempre em frente, e vamos dar aqui ao fim do V2, é relativamente muito fácil, bem, eu vou ativar aqui estas tretas todas, porque dá a boa jeito, eu espero não morrer, eu espero não morrer, e vamos tentar tombar o bossa-aranha, manos, eu não sei o quanto forte ela é, a rainha-aranha, mas espero, de facto, conseguir matá-la, espero bem que sim, ui, não digas que não, não tenho que dar uma despagueja, ok, acho que é de veras impossível, manos, acho que é de veras, ui, vai até em cima do cabal, ai, não se põe, imóvel, pronto, não se põe, peraí, manos, estou aqui a tentar matá-la, ok, ok, vamos matar a rainha-aranha, manos, eu, de facto, quero saber o que é que ela dropa, porque não sei ao certo, o que é que a rainha-aranha dropa, por isso, eu acho que dá para bugá-la aqui, não, ok, acho que ela aqui está bugada, exatamente, não está bugada, mas é quase que me tivesse, manos, é quase que me tivesse, e, por acaso, é fácil, manos, se vocês não tiverem que envenenar, não vale a pena estarem aqui a esforçar-se, ela não tira damage, mas eu, de facto, não tinha feito nenhum boss, então decidiu fazê-lo, aqui a rainha-aranha, não é o boss mais forte aqui do Matthew, mas, mas faz, mas faz, agora eu gostaria de conseguir matá-la, né, porque ela ainda regenera bastante vida, vamos aqui dar-lhe hits, isso, opa, continuar a dar-lhe hits, opa, como é que é pegar envenenamento, é só pegar-la, só menos pegar envenenamento, ou menos é mais fácil conseguir matá-la, manos, ela ainda é bastante opé, é bastante opé, opa, não diz que não consigo matar, tem que conseguir bugá-la, tem que conseguir bugá-la, peraí, peraí, aí manos, vamos tentar bugá-la ali na parede, tentar bugá-la, ela não bugá-la, peraí, traz ela para aqui, para o canto, anda para aqui, anda para aqui, anda para aqui, vamos tentar bugá-la aqui na parede, não era assim que eu queria, opa, dá a volta, dá a volta, Ah, pá, está-me a bloquear aqui o mini executor, pá, ai, mano, ela está-me a... isso, acho que eu buguei, acho que eu buguei, ok, manos, buguei a rei-aranha, o meu objetivo é este, agora é assim muito mais fácil, buguei entre o executor e o chão, manos, eu basicamente, eu disse-vos que vocês já me pediram para trazer bosses em vídeo, então eu disse-me, vou ter que trazer alguma coisa que não trouxe, pronto, de facto, a rei-aranha não tinha trazido, bem, agora acabamos o senas, perdem aí, vamos ver se ela sobe, Ai, tive-me que acabar os buffs quando encosto à parede, ah, pá, sério? Se fossem que é alguma coisa para ter mais attack speed, não, isto é coisa, não dá, ela não tira assim muito damage, manos, mas também ela está a level 60, estou a level 72, não sei se vai dropar alguma coisa, agora combina é pegar boneno, pá, se pegar boneno, ela vai mais rapidamente, eu usei também ali as cenas de Itamos Shop que eu tinha aqui no inventário, se eu tenho aqui uma abóbora, mano, está-te-me a dropar algumas, parece que eu vou abrir aqui o meu vídeo para vocês verem outra vez, para quem não sabe, não é, o que é, o evento Halloween, quem não esteve atento a outro episódio, e, mano, já sabem, passarem aí pela descrição do vídeo, está aí o link de, para se resistarem, para virem jogar comigo, e já sabem, manos, quem está aí a jogar, ainda bem, quem não está, não sei o que vocês estão à espera, não é, porque, de facto, está com a nossa comunidade de Metin de Portugal, de cada vez está maior, manos, e de cada vez está aqui mais gente, e é sempre um gosto enorme estar aqui a jogar neste cérebro, como vos disse para mim, o melhor privado português, já estou a level 72 e tal, agora quero ver se chega a 75, para ver se compro arma de 75, não é, campinha de bambu, que de facto vai-me dar imenso jeito, mas até lá tem que ocupar, não é, manos, já, é que eu acho que me deco a andar de fazer ultimamente, tipo, opar até o bocado, um bocado, bem, acho que é, vamos matá-la agora, aí está quase, está quase, está quase, vamos ver que ela dropa, manos, já deve dropar o cofre de aranha, supostamente, está isto dentro do nível ainda, Mas tipo cabugar, só não ia conseguir te matá-la, né Vamos ver Será que ela morre? Mano, a mim não me digas que não dropou nada Olha, não está em pé, então eu já tinha matado ela, não está em pé Estás a brincar comigo, só pode Sério, aranhas? Aquelas apareciam, manos Eu não dropei nada, porque se calhar estou fora de nível Mas basicamente é só para vos mostrar onde é que estava a aranha Vamos passar aqui para o B3 Era só para vos mostrar onde é que estava a aranha-aranha Que era ali, pronto Basicamente era só isso, não é tipo Não dropei nada, estou fora de nível, manos Estou fora de nível, mas basicamente foi só para vos mostrar Onde é que está a aranha-aranha E pronto, assim vocês já ficam a saber Agora aqui no B3, manos, as aranhas são mais fortes As aranhas são muito mais fortes que o B2 E dão mais experiência também Por isso compensa sempre um bocado Vir para aqui, bem defesa Mais 12 a 15 Mais 20% de vida O que é que tem mais aqui? Não sei aqui, mais nada Eu usei qualquer coisa, whatever, deixa eu ver quanto é que eu tenho aqui de potes Não, não tem boi, não tem boi Ok, vamos aqui, aí estamos só, manos Eu ia comprar a varinha e não a comprei Vamos aqui, varinha, detalhes Comprar Vamos comprar uma varinha E vamos usá-la a ver se vale a pena Vamos usar aqui o armazém Vamos pegar na varinha E vamos ver se compensa Isso é o que é que vai ser, manos Olha o que é que vai ser na varinha, manos Olha o que é que vai ser na varinha Ok, é um cofre de Halloween Será que sai alguma coisa de jeito agora? Ui 5 adicionares, ok, manos Seu 5 adicionares Compensou Vamos Se calhar agora aqui Continuar a fazer as coisas no B3 Agora depois já ter a varinha Vamos puxar mais umas capas e tal Mano, de facto não sei assim nada Seu 5 adicionares, manos Mas de facto estes 5 adicionares Dá para pôr num item Já dá para... Dá à venda na loja geral, manos Normal, por isso de facto não compensou assim imenso Mas pronto Não tem mal Não tem mal Vamos ter para o outro lado puxar Puxar capas Isto é a experiência aqui É melhor que no B2, manos Pelo menos a experiência aqui é melhor que no B2 Não é assim muito, muito má É sempre melhor que no B2 Vamos continuar O par Isto é melhor que no B2, manos Um bocadinho melhor Agora eu já estou dentro de um nível No B2 já demora um bocado mais tempo Aqui é um bocadinho melhor já para poupar Um bocado, não é? Se também a diferença não é assim muita Mas já compensa, já compensa O B3 é sempre um sítio Pois quando acharem que no B2 já não está a dar Digamos, experiência Já está tipo a morrer um bocado Experimentem vir para o B3 É uma cena de experimentarem e verem As aranhas são um bocado mais fortes aqui A verdade também é essa Mas também dá mais experiência e compensa Eu aguento mais ou menos É quase como se fosse no B2 Em questão de damage Ui, mas agora estou aqui a perder Um dia que não vou morrer Não compensa Não 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 Só vida Não Não Ixi Chamei aqui aranhas a mais, manos Aqui podia ter morrido agora Mas também estava sem Sem críticos Será que tem alguma coisa não ativada? Não, está tudo, está tudo ativo Pensei que poderia ter algum item não ativo Mas de facto está tudo Por isso está tudo na boa, manos Está tudo na boa Vamos continuar A chamar aqui aranhas E a farmar mesmo como não é essa amanhã O evento está aluindo, mano Deve estar quase a acabar mesmo Eu de facto Dropei abobras Ainda dropei uma ontem Mas já não Já se dropa pouco Também já se dropava pouco Mais ou menos Pronto, digamos assim Mas o evento também já está quase a acabar Já não falta muito Se quer que aconteceu o vídeo Já acabou Também não sei ao certo agora Quando é que vai acabar Também por isso Mas qualquer coisa, mano Já sabem Passem no site de Portugal Só passarem por lá Basicamente eles têm todos os eventos No fórum E no site deles No site de Portugal E é só virem, mano Há eventos todos os dias Há eventos de futebol Há eventos de luares Há eventos de oxis Há eventos todos os dias Este Halloween, como eu vos disse Foi dos melhores eventos Para mim também Dos melhores eventos Sem qualquer tipo de dúvida Mas pronto Mano, chegar agora a 75 Também se quer que estou a pensar Fazer uma subida a torre completa Até lá em cima de tudo mesmo É uma ideia que eu tenho Não sei o que é que vocês acham desta ideia É uma ideia que eu tenho que subir A torre toda mesmo E até o topo E pronto Chegar também a 75 Depois também vamos A 70 não, a 80 Vamos começar a ir para as catacumbas E vamos para a Atlântida E essas coisas todas A 80 não Não sei bem o nível que vou para lá Mas basicamente Depende de como esteja em equipos Eu agora até estou forte Para estar no B2 E no B3 Mas se calhar Para ir para as catacumbas Ou ir para a Atlântida Irei ter de rodar os sets todos Porque basicamente estão para a Atlântida Irei precisar De forte De HH Basicamente Forte contra os semi-humanos E vou ter de rodar tudo 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 E dá lá E ainda ficar lá Alguns bons níveis Mas pelo menos agora Aqui tenho que ocupar até 75 E ainda falta um bocado Já estou a 72 Depois estar a 75 Arranjar equipes Basicamente é só arranjar A arma Porque de resto Já tenho quase tudo A 80 Depois teremos Aço Se não estou em erro É 80 Acho eu 80 sim Mas a minha também está a level 69 Também só está a mais 7 Eu preciso de uma aço A mais 9 Mas se calhar depois Irei tentar upar esta Com pregaminhos Ou algo do género Não sei É uma ideia que eu tenho Mas a minha está quase perfeita E ainda falta ali uma pedra Tem que pôr ali qualquer coisa Depois tenho que dar um salto Nas lojas E pôr lá qualquer coisa Eu também tenho que ir Ler umas almas Se calhar vou dar aqui Um salto à cidade Aqui um bocado Aqui ainda não pus Avenção a Pia E de facto está-me A custar imenso A ter Avenção A Guia 10 É de veras muito estranho Mas basicamente o B3 é assim Também não há assim Muito mais Para mostrar no B3 O B3 basicamente É igual ao B2 Eu se calhar vou par Até pelo menos 25% O par aqui O resto da bola toda Basicamente o B3 É quase B2 São aranhas na mesma Apenas são aranhas Um bocado mais fortes E dão um bocado Mais experiência E há mais salas também E por isso Torna muito mais fácil O par aqui Agora claro A nível baixo Não compensa É o que eu vos digo Vocês têm que ir para o B2 Se virem que no B2 Já não dá a experiência suficiente Passam para o B3 E vejam como está a dar Agora a nível baixo Não venham para aqui Aqui é mais ou menos Quase a partir de level 70 A partir de level 70 já compensa Abaixo não compensa assim tanto Bem já estou a perder agora Bastante E o que é que se passa Abaixo não tem um executor Ah não tinha um executor Agora que eu vi Será que a igreja tinha morrido E nem tinha reparado What the fuck mano Isso que eu estou desaparece do nada Ok não tem mal Não tem mal Deem conta a experiência Que eu já tenho 17% Vamos continuar aqui A limpar Mas é o piso das aranhas Não é Porque há para elas Desaparecerem todas Bem Benção Está ligada Sim está ligada Bem Mas acabou o resto dos buffs Poder de sair fora da montada E ativar o resto dos buffs Está a dar os p-bonus aqui do chupa Que torna também Mais fácil O par Também estou com muitos extras Mano estou com extras dos Dos trajes Estou com extra do chupa Estou também aqui com o executor Estou com as coisas todas Ai 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 Esquece-me por em cima da montada Não me acredito Vou morrer Mais provável Ah pá Não vou subir para cima da montada Anda Sobe 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 Para cima da montada Ah é tão estúpido Isto tem que permanecer imóvel Não faz qualquer tipo de sentido Anda Isso É que tipo Tens que permanecer imóvel Mas enquanto estás a andar Dá para meter em cima da montada Só não dá Quando estás a atacar Isto é o que eu digo Isto não faz mesmo qualquer tipo de sentido Mas pronto Tudo bem Bem Já estou quase A 25% Vamos puxar mais um bocadinho Pelo menos o par Até 25% Já é sempre Alguma coisinha em vídeo Para vocês verem E pronto Já matámos ali a rinha aranha Agora já estamos aqui um bocado no V3 E já vamos sair Em princípio Já não venho para aqui mais em vídeo Já não faz qualquer tipo de sentido Vir para o V2 e V3 Já não queremos mais aranhas Pelo menos tão cedo Vamos ter de passar agora Para outra zona do mapa Que ao certo não sei Se calhar eu acho que ainda falta Mais um evento Também para vos mostrarem em vídeo Não sei Deixem as vossas ideias nos comentários Vocês já sabem como é que é Já sabem Deixar o vosso like Para apoiar o vídeo E partilhar sempre com os vossos amigos É sempre muito fundamental Manos E ajudam sempre na divulgação Bem Vamos embora Vamos embora Já falta pouco 21% e 76% Continuar aqui ao par Continuar Sempre ao par Sempre ao par As missões Ultimamente ando um bocado desligado delas Também Não ando muito a fazer missões Porque pronto Acho que não Manos quase não compensa Eu fiquei com as missões bugadas também Eu estava sempre a fazê-las seguida Depois chegou uma altura Que tipo Missão bugou Ou que caraças Matei Para aí 20 capitães venenos E ali nunca Nenhum dropou uma página E fiquei de veras muito médio E disse Fogo que se lixo Não faço missões E agora se calhar Arrependi-me um bocado Porque as missões das páginas Não me dão bastante experiência Por isso se calhar Até vou voltar lá outra vez Não sei Estou a pensar De veras nesse assunto Mas ainda não Digamos Executei Porque pronto É o Nightmare E já sai manos Quando me to uma ideia na cabeça Comprou sempre Bem Vamos continuar aqui A farmar aranhas É farmar aranhas não Matar aranhas Até limpá-las todas Aquelas dão-me uma experiência Pouca mesmo Pouca Até 75 Manos tem que me aguentar Aqui Não há nada a fazer Já estou quase a 25 Pelo menos 25% E já vamos dar um saltinho A cidade Para Vamos ler Uma almita Vamos ver se mete a benção A P Manos Seriamente já devia ter a benção A P Faz alguma diferença De G10 para P Compensa imenso Também estou aqui com o G8 Mas pronto Ok já upei Vamos agora só esperar Matar este Este enxame todo Digamos assim De aranhas Pronto Está tudo morto Vamos dar um salto Então Não ficou aqui esta Vamos dar aqui um salto A cidade Manos então Quero teleportar Sim sim Quero dar um teleporte Para Gino 1 Se faz sabor Acho que é possível Pronto mano Vamos dar aqui um teleportezinho Vamos para a cidade 1 Aqui de Gino E vamos ler aqui umas almas Que de facto Eu tenho já bastante karma 7900 Andei aqui a juntar Digamos assim Andava só a ler Frutas da vida Eu acho que de facto Já lia um bocado Vou colocar aqui entre as almitas Deixa eu ver E há isto de facto Vão-se aqui os extras Olha deixa eu ir chacar aqui 20 capas Basicamente tenho 100 capas Na mão Pronto pessoal Para quem é poupado Compensa não é Mas pronto Mas não compensou No facto de ter comprado a barinha Vamos usar aqui a alma Benção Sim quer treinar 5000 pontos Se passar compensa Falhou Fantástico Vamos ver 6000 pontos Ainda dá para ler Sem baixar o karma Vamos tentar outra vez Isto de facto não é preciso ter sorte E ultimamente a sorte não está assim Muito do meu lado Bem benção Está novamente Continuar Até que agora passou Ah falhou outra vez Mano a sério E agora 3400 Vamos tentar mais uma vez Porquê que lia o pergaminho O pergaminho não dá para ler assim Caraca Vamos ler aqui a benção A benção não Sim vamos ler mais uma benção 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 Se agora eu vou te escrever Eu quero treinar Quase certeza Continuar Quero treinar Vamos te escrever Quero treinar Quero Treinar E clicar enter Vamos lá Passa agora Ih mano Falhou outra vez A sério? Manos De veras É preciso ter mesmo Muita paciência Porque eu não estou Porque eu não estou Uma sorte Vou tentar só mais uma vez Vou ler aqui mais duas Vou ler mais uma pedra de alma Continuar Benção Vais passar agora Por favor Continuar Quero treinar Vai passar agora Vai passar agora Aí está mano Bem sucedido Oh my god Ih agora está em fraude lento Oh my god Ui isto agora é o primeiro que recupera a karma toda Ih menos 4000 Isto vai ser duro Manos Vai ser duro Basicamente vou ter de ler Algumas frutas da vida Mas ao menos eu tenho a benção a pé Vamos ver a diferença É igual Ok É igual Não mudou nada Manos Mas pronto Consegui pôr a benção a pé em vídeo Que é sempre bastante porreiro Matei ali a rainha aranha Manos Aquilo é bom para fazer A level 60 A level 72 já não compensa Tem que ser level 60 Mas pronto Basicamente só vos mostrei Como matar a rainha aranha Fui ao B3 também Manos Para vocês verem Um spot bom para o par A partir de level 70 Mais ao menos De 70 a 71 Tipo Basicamente aí para o B3 Que fica ali No mesmo Na mesma sala Onde temos a rainha aranha É só tipo Entrar lá no teleporte E vamos para o B3 Bastante simples Manos Já sabem Deixar aí o vosso apoio no vídeo Este vídeo vai ser um bocadinho mais pequeno Porque o tema também foi Um bocado mais pequeno Deixar aí o vosso like no vídeo Manos Partilhar com os vossos amigos Nas redes sociais também Passem na item shop Manos Agora com o evento Halloween Como vos tinha mostrado No episódio passado Temos aqui Aqui Digamos Coisas novas Temos aqui O pet Jaca Mochata Temos o Outro pet Chamada Vassoura Piaçava Basicamente é isso As varinhas para usar Nas abobras E temos um cabalo Púrpula Mano Púrpura Exatamente Eu nem sei dizer isto É arroz Basicamente É assim meio Cor de vinho Que é uma montada Para casa Muito épica E temos aqui Manos Um chupa chupa De Halloween Sem dúvida alguma Foi o menor item Que trouxeram De Halloween Que dá estes bónus todos 50% de experiência 20% de rapidez De ataque 20% de rapidez De feitiço 15% de dan 10% de vida Massa 10 de mana Manos É muito Top É mesmo Já saem Quem está a jogar Match Ainda bem Estão a jogar Comigo Quem não está a jogar Não sei o que vocês estão À espera É só entrar no link Está na descrição Virem jogar comigo Passem pelo game mode Manos Também dêem o vosso apoio Lá na loja E já saem Manos Daqui foi o Nightmare Vejo-vos num próximo vídeo Espero que vocês tenham gostado Fiquem bem E fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho